Antônia Fontenelle resolve colocar a boca no trombone e falar a quantas andas seu relacionamento com Eduardo Costa. Aliás, existe um relacionamento ou não? Veja o que ela falou. Vou falar aqui um negocinho pra vocês. Vocês estão enchendo minha caixa de direct, até pras minhas amigas. Vocês estão mandando essas coisas. E aí eu vim aqui aproveitar esse trânsito pra bater um papinho rápido aqui com vocês. O negócio é o seguinte, vocês estão dizendo que o Eduardo Costa não me assume. Que coisa feia. A gente tá ficando chateado com o Eduardo Costa porque não tá te assumindo. Você é uma mulher que merece ser assumida. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não tô namorando ninguém não, gente. Não tô namorando ninguém. Ó, a gente tá se pegando a vera. Sempre que dá, sempre que pode, se encontra e pega mesmo. Mas somos amigos. Vocês nunca ouviram falar nisso? Não tem compromisso. E eu não sou mulher de assumir homem, não, entendeu? Homem que tem que me assumir. Se um dia a gente chegar à conclusão de que a gente tem que ficar junto, aí sim. Vou falar uma coisa pra vocês. Uma mulher de 45 anos e um homem de 40 não tem mais essa necessidade que de repente muitas pessoas têm, né? Essa ansiedade, sabe? A gente já namorou muito, já casou muito, já viveu muito. A gente quer curtir, ser feliz, entendeu? E se no meio disso aí aparece outro ou outra? É um dia de cada vez, entendeu? Então não me cobrem as coisas, não cobrem dele nada. Não cobrem da gente o que a gente não tem pra dar pra vocês, tá bom? A gente é amigo. Por enquanto, quem sabe amanhã a gente pode não ser somente amigos, ser parceiros como homem e mulher, enfim, não sei. Mas não cobrem não, não cobrem não que tá chato. E é isso aí. Não perguntem mais sobre isso não, tá bom? Beijo! Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe. Obrigada e até o próximo vídeo!